Música Oi pessoal, a receita de hoje vai ser filé de tilápia então eu já tenho ela aqui escorrida eu deixei ela na água com sal, que a gente chama aqui de salmoura algumas horas antes, que é para ela pegar tempero então depois que eu escorri, eu vou retirar aqui essa água e antes de empanar, eu vou colocar um pouquinho de colorau nela que é para ela pegar uma corzinha quem vê que está um pouquinho encharcado de água pode levar no papel toalha dar uma leve enxugadinha nela então é que depois que eu coloquei na salmoura eu não lavei, que é para não retirar o sal como é um filé grosso vou pegar o outro pedaço, vou passar aqui no papel também aí fica mais seco como já está temperado para dar uma corzinha, eu passo aqui o colorau só para não ficar aquele filé muito branco vou passar do outro lado o mesmo eu vou fazer com outro filé só lembrando que o tempero já pegou, no caso aqui o sal agora aqui nessa bacia eu tenho um pouquinho de fubá e um pouquinho de trigo pode ser só um dos dois também agora a gente vai empanar só que antes eu vou levar aqui a frigideira no fogo vou colocar um fio bem grosso de azeite vou passar o filé aqui no empanado retirar o excesso já vou colocar lá vou passar o outro filé vou passar o outro filé empanou vou colocar lá também ó, esse daqui eu já vou dar um jeitinho de virar ele que é bem rapidinho esse daqui que eu coloquei por último ele já está quase podendo virar também o outro que eu vou colocar aqui ó vou colocar um fio ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tá aí gente, já corou dos dois lados Não vou deixar demais Porque senão ela vai cozinhar muito E vai ficar mole Com cuidado Porque senão quebra Porque tá cojidinho Tirar esse fundinho Aqui nesse fundo Vou colocar mais um pouquinho de azeite No caso só um pouquinho de tempero Porque como o peixe já tem sal Só pra pegar um sabor Aqui agora eu vou preparar um molho Já vou colocar mais ou menos Meia cebola Picadinho Um picado mais fino Vou colocar só um chiquinho de colorau Pra ajudar a dar cor É opcional também Porque eu vou colocar molho de tomate Aqui eu deixei batatinha Cojida Al dente Essa daqui começou a passar um pouquinho Mas eu gosto dela mais al dente Então aqui junto Eu já vou misturar ela Como eu já coloquei cebola Então ela não vai pegar a cor Aqui Ela vai ficar do jeito que tá E vou colocar aqui uma porção Mais ou menos Uma colher bem cheia De molho de tomate Ou duas colheres Aí vai depender do gosto Da pessoa Tá um pouquinho congelada Porque tava na geladeira Isso aqui é só pro filé de peixe Não ficar seco Aí a gente coloca o molhozinho Aí ó Vou colocar um pouquinho de água Agora vou deixar ferver um pouco Pra desmanchar esse molho Que tá congelado Pronto A gente aqui o molho já ferveu Então eu não vou deixar secar demais Porque não precisa ser muito Mas também não pode ser pouquinho o molho Então aqui eu já vou colocar O cheirinho verde Pra dar uma corzinha Pra dar sabor também Ó Agora Pra finalizar Vou voltar o peixe pra lá Nós vamos fazer a apresentação Na frigideira Porque aqui no Goiás A gente costuma Servir na panela No caso aqui na frigideira Bom A gente Tem que ter uma colher maior Que é pro peixe não quebrar Isso aqui deu uma quebradinha Agora aqui Vou dar uma ajeitada A gente vai distribuir Essas batatas aqui no meio Passa um pouquinho aqui por cima Pra pegar uma cor Não vou colocar nada por cima Porque senão não dá pra ver O filé do peixe Então a gente dá Só uma passada Mais ou menos Pra ele pegar uma cor Pegar brilho Se ver que a água Tá secando A gente pode pingar um tiquinho Bem pouquinho Só pra não pregar Enquanto a gente faz Esse processo aqui Que é pra passar A sua dor do molho Pro peixe E a chuva Tá caindo Chegando Chuva Pensa um peixinho Desse daqui Com o barulhinho Da chuva Mais um tiquinho Pra dar uma regada Sem ficar mexendo agora Porque senão Vai desmanchar o peixe Tá vendo que ele começou A quebrar Tão rolinho Que tá Porque tá bem cozido Quem tiver uma colher maior Pode usar Na hora de colocar aqui Que é pra não correr risco De tá quebrando Pronto gente Então aqui já tá pronto Agora é só retirar do fogo E pra acompanhar Tô terminando de cozinhar Aqui o arroz branco Tão rolinho Tão rolinho Tão rolinho Tão mais Legenda Adriana Zanotto